Fala galera Bicolô, Clebson desguiado na área, agora pra falar de repá. Hoje chegou o grande dia do Tirateima, vê quem é quem. E nós, torcida Bicolô, estamos aqui fazendo aquele convite especial a você, que vai ao Mangueirão hoje, viu? Você que vai ao Mangueirão, chegue cedo e se direcione logo ao seu lugar. Vai ser feita uma grande festa. A comissão de festa Bicolô, que tá preparando o grande mosaico, você chegue cedo, não mexa nos cartazes, não mexa nas folhas que estão lá em cima da cadeira. Pegue sua folha e fique com ela na mão. E na hora do hino vai ser feita aquela grande festa, o grande mosaico, que é pra fazer a galera do lado do ar ficar babando pra gente, viu? E nós, que estamos aqui nas plataformas do lado de fora do estádio, preparamos uma grande surpresa para os torcedores que não foram ao estádio, que moram no interior e em outros estados, viu? A nossa fanpage vai disponibilizar o link que transmitirá a partida do repá ao vivo, viu? É isso mesmo. Momentos antes da partida, eu vou disponibilizar o link aqui na descrição do vídeo, desse mesmo vídeo aqui. Vou disponibilizar o link da transmissão. Mas pra isso, você precisa estar devidamente inscrito no canal, viu? Então, inscreva-se no canal aqui, ó. Inscreva-se aqui no canal, Pichina Desguiada. Então, acione esse sininho, tá vendo? Compartilhe esse vídeo o máximo com toda a galera e todos os grupos do Bicolor, porque quem não tiver condição de ir ao estádio vai poder assistir ao vivo aqui o jogo, numa transmissão em HD, viu? Então siga o nosso canal e se inscreva aí, viu? Se inscreve e segue o nosso canal, porque a gente vai estar trazendo todas as informações lá de dentro do Mangueirão, ao vivo, aqui no nosso canal e Pichina Desguiada. Então, fique conosco, curta a nossa página, dá aquele like, espanca no like e vai compartilhando aí. Compartilha bacana, que nós vamos disponibilizar esse link que vai direcionar você a essa plataforma. Um forte abraço do seu amigo Clebson Desguiado, da fanpage Pichina Desguiado. Um forte abraço a todos, beijo no coração. 3x0, papão, viu? 3x0, papão, viu? 3x0, papão, viu? 3x0, papão, viu? 3x0, papão, viu?